Fala aí galera, Abelê, John John aqui, olha só, hoje vamos jogar aqui o que? The Punisher, o justiceiro aí do Playstation 2, beleza? Então já vamos começar aqui, certo? Esse jogo é muito bom. Eu joguei bastante no Playstation 2, mas não cheguei a zerar, queria ter zerado ele na época do Playstation 2. Mas infelizmente não deu muito bom. E é o seguinte, eu já sei que ele não tá pegando muito fluido aqui, tá? Tá pegando bem... Assim, tem hora que ele funciona de boa e tem hora que ele dá tipo umas lagadas, tá ligado? Tipo... Eu acho que fica muito pesado. E aí ele fica um pouquinho agarrando. Não, não tem nenhum save aqui, vamos lá. The Punisher mesmo, normal. Eu não vou deixar o filme passando, não porque tá tudo em inglês, não vai entender nada mesmo. Já vamos direto pra gameplay, pra nós vermos aqui como está. Olha só, dependendo de pra onde a gente aponta a tela, fica normal ou começa a dar uns delays, ó. Tá vendo quanto tem muito elemento na tela, aí ele tá dando uns delays, ó, louco, tá ligado? Ei, meu irmão, o que você tá fazendo? Vamos lá, dê-me uma bolsa. Ah, peguei aqui, querendo roubar a bolsa da moça, né, rapaz? Eu posso interrogar o cara aqui, se eu quiser. Eu acho que isso poderia fazer isso pior. Deixe-me ir, você filho de mal. E aí? Vai morrer. Isso vai me ensinar. Ah, tá, eu esqueci, eu tinha testado esse jogo aqui. E ele tá dando uns bugs loucos quando a gente mata os inimigos, mano. Eu vou mostrar pra vocês aqui, cadê o cara que eu acabei de matar. O bicho sumiu, voou, mano, foi pro limbo. Eu vou mostrar pra vocês aqui mais pra frente, vamos lá. Ah lá, ah lá, ó. Morreu. O cara que foi jogado aqui embaixo foi... Sumiu no limbo, mano. Vamos lá, vamos mais pra frente aqui. Aí. Aí, lugares mais fechados, assim, o jogo ficou um pouquinho mais funcional. Vai ter um safado aqui, ó. Ih, morreu. O que está acontecendo agora? Ó, ó. Ah, cê, você é um punizador. Por favor, não me engane. É que o outro cara aqui... Não vou ter o lugar não, vou matar que é pra vocês verem, ó. Morreu, ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Sumiu, mano. Olha o cara. O cara fica, tipo, todo bugado, tá ligado? Todo parecendo um homem elástico e... Mófita, mané. Vamos lá, vamos lá. Opa, uma arminha aqui pra nós. Uma 12. Uma shot gun para nós. Vamos abrir essa porta aqui. E morreu. Ó, ó. Saiu voando. Que nem pipoca. Opa, peguei uma outra arminha aqui pra nós. Como é que troca de arma mesmo? Ih, apertei o botão errado aqui, mano. Pertei o botão de ficar puto, mané. Mata os caras só na facada. Era que não perfeita isso não, mas tá bom. Como é que troca de arma? Ah, tá. Aê. Ai. Ó, ó, ó. Ó os caras voando, mano. Igual o Beyblade. Olha só isso, mané. Olha isso, velho. Mano, esse jogo tá muito bugado. Eu não sei porquê, velho. Olha isso, velho. Eu vou tentar baixar uma outra versão. E aí depois eu trago pra vocês, tá? Se funcionar. Tá doideira isso aqui, mano. Vamos lá. Vamos continuar o jogo aqui. Ó, os caras assistindo o filminho ali. Toma. Toma. Oxe, o maluco tomou um tiro de dois e não morreu? E ó, os caras voando aqui nem Beyblade, mano. Caraca. Olha lá, olha lá. Ih, deu epilepsia ali, ó. Olha lá. Morreu. Mano, esse... Olha aqui, o cara bugado aqui, mané. E é isso aí. Grab, aqui ó. Vou interrogar ele de outro knife agora, cadê? Temos aqui, ó. Temos três opções. Socar, choke, gunshot... Gun tension. Você parece que você tem algo que me dizer. Pra usar arma pra isso mesmo. E aí, irmão, vai morrer? Você não vai falar, vai morrer. Esse jogo aqui é bem louco, mano. Tem uns bagulho e bem até... Tem um pouco sinistro. Eu queria muito jogar esse jogo aqui. Fazer ele até zerar, mas... Desse naipe aqui é meio foda, né, mano? Deixa eu pintar aqui. Toma. Toma. Aí. Ih, sai todo mundo voando, menino. Aí. Eu posso ir com duas shotguns e uma... Arma normal ou duas armas normal e uma shotgun. Aí. Eu acho que eu posso trazer o cara aqui, ó. Nesse espaço aqui onde é que tá brilhando. Pra fazer um interrogatório diferenciado, tá ligado? Só que eu já matei os caras ali e já era. Saca? Ali, ó. Tô um maluco aqui. Vamos lá. Vamos ser interrogado. Especial kill. Ah, especial kill. É uma morte especial. Jogando ele lá. Eita lá! Ai, mano. O jogo era pra ser um bagulho sério. Acabou sendo engraçado por causa desses bugs aí, tio. Vou tentar trazer uma outra versão que funcione aí até jogar em live. E também mostrar esses bugs, né? Doideira. Agora é especial interrogação aqui, ó. Vamos lá. É. Ó. Toma. Uma janelada. Vai falar ou não, parça? Vai falar ou não? Ó. A janelada, hein? Ó. Toma. AI do truque. Aí, agora ele tá falando. Mesmo assim mata, né, mano? Não adianta nada. O justiceiro não tá nem aí, mano. O cara pode falar que ele mata do mesmo jeito. Sinistro, fi. O maluco é sinistro. Ó lá. Você é louco. Enfim. O vídeo de hoje foi esse aí, galera. Se você não for inscrito, se inscreve aí, beleza? Deixa seu like se tiver gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Valeu. E tchau, tchau. Deixem sugestões de vídeos aí nos comentários, beleza, galera? Falou. Tchau. Tchau. Tchau.